Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de GTA Online Trazendo esse vídeo hoje dia 30, né mano? Acho que é hoje em dia 30, 30 de novembro, quinta-feira Atualizou aqui o GTA, trazendo novidades aí pra vocês, galera Tá? Já vamos começar aqui com as localizações diárias primeiro E depois vou estar mostrando pra vocês aí os carros que estão disponíveis Tanto no Cassino, como também na loja do Siemens E também na loja Luxury e no Encontro de Carros, beleza? Então já deixa aquele likezão e bora aí pras localizações primeiro, beleza? Vamos lá, primeira localização, galera, do traficante de hoje Vai estar localizado bem aqui, tá? Nesse posto de gasolina aqui na minha frente, tá? Por isso eu tava aqui perto já pra trazer aqui pra vocês, ó Já apareceu ali no meu mapa, tá? O primeiro traficante de hoje Isso aqui, galera, é legal pra você que gosta aí de fazer, né? Esses eventos assim aleatórios do mapa As localizações dos traficantes, mano, são três Esse aqui é o primeiro, tá? Você chega aqui e vai vender seus produtos pra ele Importante ressaltar que pra você vender seus produtos Você precisa ter esses esquemas ativos E com produtos, tá? Pra você tá vendendo Esse aqui é o primeiro traficante Ele tá localizado aqui no Lago Zancudo Aqui próximo ao... A esse... A esse complexo aqui, né? Quem tem ele aqui vai poder estar encontrando ele aqui Esse aqui é o primeiro traficante, beleza? E já vamos lá, então, pro segundo traficante Pra data de hoje, belezinha? E logo depois a gente vai pra Zganvã também Já o segundo traficante, galerinha Vai tá aqui na usina elétrica de Palm Taylor Tá? Que é essa usina aqui, ó Só você chegando aqui Já já ele vai aparecer no mapa ali, ó Apareceu Ele vai tá aqui nessa parte de baixo aqui da usina Tá? Você chegando aqui, ó Você vai entrar aqui Ele vai tá bem aqui nessa parte aqui, ó Opa! Quase que eu bati Ali está ele É esse carinha que tá bem aqui Esse aqui é o segundo traficante Já esse aqui, mano Vamos ver o que ele tá pagando bom aqui pra nós Opa! E aí, doutor? Ei, doutor! Vamos ver Ele tá pagando melhor no ácido Tá? Esse aqui é o segundo traficante Vamos mostrar aqui no mapa A localização pra vocês, ó Usina elétrica de Palm Taylor É onde você vai tá encontrando aí O segundo traficante Pra data de hoje E já vamos aí Para o terceiro traficante Logo depois A Ganvã Beleza, galera? O terceiro traficante, moçada Tá aqui próximo aqui Essa Los Santos aqui, ó Essa oficina aqui da Los Santos, ó Deixa eu voltar aqui pra rua aqui Tô batendo mais aqui tudo Ela vai tá aqui atrás Desse posto de gasolina Mas precisamente Fica mais fácil Esse posto de gasolina aqui Já vou tá abrindo o mapa pra vocês Então vocês chegarem aqui, ó Nesse posto de gasolina Ou nessa munichinha Que tem logo aqui atrás E ela vai tá vindo aqui, ó Normalmente aqui nesse ponto Que sempre é uma mulher, cara Que é essa mulherzinha que tá aqui, ó Mulherzinha não Essa mulher, né? Aqui, ó Ela tá pagando também melhor no ácido, tá? Essa aqui é a traficante de hoje Pra esse local Como eu disse, tá aqui, ó O ponto de referência Bem atrás dessa munichão aqui Tá? Que é a munichão número 3 Aqui você vai tá encontrando, tá? Aqui onde você vai encontrar Essa traficante aqui Já a ganvan, galera Vai tá bem aqui, assim, ó Nessa região aqui Desse local aqui E a gente já vai tá indo lá Pra mostrar as armas Que estão disponíveis Pra data de hoje, tá? Vamos lá Deixa eu... Como tá perto Não vai ter corte Vem direto Só você virar aqui, ó Pra cá E pá Já vamos lá A ganvan Já já ela aparece aí No radar Deixa eu subir aqui Pra parar de bater Porque eu bato mais do que tudo Chegando aqui, ó Nas proximidades da praça Aqui desse lago aqui, ó Você vai andando Já vai aparecer no mapa Olá, apareceu Traz Dessa esquina aqui, ó Você vem aqui, ó Vira aqui Aqui, ó Atrás desse Open 24 Wars aqui, ó Você vai tá encontrando aqui A ganvan Pra data de hoje Só você chegar aqui E falar com O nosso amigo Carequinha aqui Da ganvan E vejamos as armas Que estão disponíveis hoje Taco de beisebol SMG tática Carabina Fuzil de precisão Canhão elétrico Permanece o canhão elétrico, mano Arauto infernal Lança-mício teleguiado Fuzil pesado Fuzil militar Micro SMG Me parece, cara Que não mudou Só mudou Algumas arminhas Poucas armas que mudaram Comenta aí No último vídeo Eu mostrei as armas E parece que não mudou Muita coisa não O cara das armas A minigun não veio Mas tudo bem, né Essas são as armas Que estão disponíveis E já vamos lá, então Pra localização agora Do baú do naufrágio Pra depois a gente tá indo Ver aí as novidades Dos carros Que estão disponíveis Nas lojas, beleza Simbora, bora lá Aqui no final dessa estrada Aqui, ó Aqui Aqui nós temos Aqui esse ponto aqui, ó E aqui tá ele aqui, ó Bem embaixo desse arco aqui Você vai tá encontrando ele aqui, ó Só você chegar aqui E pronto, ó E coletar Aqui o baú do naufrágio 25.2500 Se for o sétimo Você vai tá desbloqueando O traje da fronteira A localização precisa dele Como eu disse, ó Tá bem aqui Você saindo aqui A gamba não tá bem aqui, né Nessa região Basta você vir reto pra cá E você vai tá encontrando O baú do naufrágio Bem aqui Beleza? Então deixa o likezão E agora vamos lá, galera Pra loja do Simions Ver os carros que estão disponíveis Na loja do Simions Na Luxury Autos E no Cassino aí Pra galera que atualizou hoje Quer comprar aí uns carros Tem carros que não estão mais na loja Tá, então não estão disponíveis no catálogo Mas que estão disponíveis Ali nas lojas Então vamos lá ver esses carros Que estão disponíveis aí Tanto lá Como também no Cassino Simbora Beleza, galerinha Chegando aqui na loja do Simion Aqui na Premium Deluxe Motorsports Vamos entrar aqui Os carros que estão disponíveis hoje Mano, aqui nessa semana Tem esse aqui Que é o Penolacorce Meu francês Esse carro aqui Que tá disponível Tem esse aqui Todos eles estão com uma Esses dois pelo menos Estão com umas estampas bem bonitas Esse aqui no caso É o Bravado Buffalo E-LX E-E-V-X Tem esse outro aqui O Anis 300R Tem aqui O Coquete D10 Esse aqui tá bonitinho Também tem aqui Esse esportivo aqui Que é o Visione O Grote Visione O preço deles, galera Pra você ver os preços deles É só você chegar perto deles Apertar E tem um test drive Pra você testar E tem aqui o valor Pra você comprar Aqui está ela aqui Essa aqui é a Luxury Autos, né? Na Luxury Autos Se aqueles lá estavam caros Imagina esses aqui, hein? Vamos dar uma olhada aqui O carro que tá disponível aqui É o LM87 Tá saindo por 2 milhões e 64 E 439 Tá? E também tem esse outro aqui Que é o NTMT Tá? Tá saindo por 2 milhões e 373 E aí alguns quebradinhos E bora lá no cassino Ver o carro do pódio do cassino Primeiro vamos passar ali na No encontro de carro de Los Santos Pra ver ali no encontro tune Ver qual carro que tá disponível Lá para o desafio lá Do encontro de carro Carro-se embora E chegando aqui, galera No encontro de carro Aqui de Los Santos Os carros O carro que tá disponível Aqui no pódio Tá? Vamos ver aqui o pódio Aqui, ó O pódio que dá Esse aqui pra você fazer as missões O veículo prêmio É esse aqui Tá? Que é o carro É o Dinka Sugoi Tá? É aquele carro que tá ali, ó Deixa eu só chegar mais perto Pra vocês verem aqui Melhor Aliás, é o Dinka Posto Leite Tá? Não Sugoi não É o Dinka Posto Leite É o que tá disponível aqui Sugoi é o que tá Vai tá ali no cassino, tá? Olha aí, mano Tá bonitinho Pra você tá pegando Esse carro aqui, mano Tá? É... Basta você ficar Quatro dias seguidos Em segundo lugar Segundo lugar Durante quatro dias seguidos Pra você tá pegando Esse carro aqui Com essa estampa aí Beleza? Chegando aqui no cassino Galerinha O carro sim Agora o que tá disponível Aqui é o Dinka Sugoi Que é esse carrão Que tá aqui, ó Bem da hora Pra você pegar ele É só através do giro Ali do cassino Inclusive eu já vou girar o meu Eu já tenho esse carro aqui, né? Mas eu vou tentar ver aqui Só pra ver se Aquele macetezinho Dos cinco segundos Ainda tá valendo, né? Você chega aqui Aperta o E Aperta Enter Pra entrar Na hora que ele pegar Ali você conta até cinco Um Dois Três Quatro Cinco E aperta pra girar Bem devagarzinho Ele vai girar Dizem que cai de primeira Mas eu nunca consegui Com esse bugzinho A prova é isso aí, ó Seu prêmio misterioso Não consegui uma roupa Mas não consegui pegar o carro, mano É, nunca consegui, velho Com esses bugzinhos assim, não Sempre peguei na raça E tá aqui, ó Esse é o carro Ah, é o carro bonitinho, né, cara? Mas eu acho, sei lá Pra prêmio do cassino E agora, Galerinha Aproveitando que eu tô aqui Já vou falar com vocês agora Que as novidades que ainda tem, né? Fazendo o login hoje, mano Nessa semana Você vai tá ganhando a estampa Estampa Galaxy Para o Avenge, tá? O seu avião Avenge A estampa Galaxy Você vai tá ganhando ela, tá? E essa atualização, galera É uma atualização Que vai demorar muito tempo Aqui no GTA Ela vai durar duas semanas Quase duas semanas Ela vai durar onze dias Então, ou seja Na próxima quinta Não vai ter atualização Talvez muito só as armas da Ganvan Na próxima quinta E tá previsto também agora Para o próximo dia doze de dezembro, né? A nova DLC Aqui no GTA Online E também O lançamento do trailer aí Do GTA VI, mano Então se inscreve aí Ativa a notificação Pra você não perder os próximos vídeos Que a gente vai tá trazendo aqui Pra vocês aqui no canal Beleza? Deixa aquele likezão Se curtiu o vídeo, galerinha Valeu Tamo junto Muito obrigado aí A galera que tá passando aqui Pra ver as localizações E também pra ficar por dentro Das notícias do GTA Online Valeu Fui Vou nessa Valeu